E aí, tudo bem? Igor Sueiro aqui. Você acha isso rápido demais? Ou muito difícil? Eu vou te mostrar que é mais simples do que parece. É um groove extremamente fácil. Com ele você pode tocar hardcore, country, enfim, essas músicas rápidas aí. Fica aqui comigo, continua assistindo que rapidinho você tá tocando esse estilo aí. Eu diria que essa é a combinação mais fácil que tem pra você tocar um groove na bateria. E fazer rápido é só uma questão de repetição. Você vai usar dois toques pra fazer. O primeiro, o chimbal junto com o seu bumbo. E outro, o chimbal junto com a caixa. Sério, só fazendo isso você já consegue tocar, olha. É tão fácil que eu não tenho coragem de parar o vídeo por aqui. Então, a gente vai colocar um bumbinho descolado aqui, ó. Vou te mostrar como é que é. Primeiro, você toca aquilo que a gente já treinou, bumbo e caixa. Depois, a gente vai colocar o bumbo, que era junto com o chimbal, entre o chimbal e o chimbal e a caixa que toca junto. Vou fazer, ó. Quando você toca essas duas partes juntas, fica assim, ó. Aí é só repetir bastante, que a velocidade vem. Vou fazer devagar pra você entender e vou acelerando. Então, eu vou fazer devagar pra você entender e vou colocar o chimbal e a caixa que toca junto com o chimbal e a caixa que toca junto com o chimbal. Não te falei que era fácil? A velocidade, ela vem com o tempo. Enquanto você pratica aquele bumbo descolado lá, você vai tocando e se divertindo com aquele primeiro groove mais simples, de um bumbo e uma caixa coladinho ali no chimbal. E assim que você for evoluindo, você tenta tocar com esse bumbo descolado aí. Se mesmo assim for rápido demais, você pode diminuir a velocidade da música no próprio YouTube. Vou te mostrar. Tô aqui com o meu celular. Vai no YouTube. A música já tá aberta aqui. Aqui em cima tem três pontinhas. Você clica nele. Vai em velocidade da reprodução. Tá normal. Você coloca 0,75. Já fica uma velocidade bem confortável de tocar. Coloca lá e é só dar o play e ser feliz. E aí, curtiu? Se você curtiu, compartilha com todo mundo. Deixa aí nos comentários uma sugestão de próximos temas. E me siga nas redes sociais. Instagram, Facebook. Faça também a sua inscrição no canal do YouTube. Vamos lá tocar um pouquinho mais comigo? Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Bolha de fases